E olha, um estudo divulgado hoje pela FAPESP mostra que gestantes devem fazer o teste para comprovar se existe a presença do Zika vírus no organismo mais de uma vez. Isso porque, pessoal, só para quem está em casa conseguir entender, o resultado negativo obtido aí num único exame pode não ser suficiente para tranquilizar grávidas, médicos e também familiares. Repórter Melissa Alcântara está na Faculdade de Medicina de Rio Preto que tem um pesquisador sobre o assunto. Melissa, ótimo dia para você. Qual que é a orientação para gestantes nesse caso? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as orientações para as gestantes é para que repitam esse exame. Isso porque algumas mulheres que foram acompanhadas aqui pelo estudo realizaram o exame. Em um dia esse exame deu negativo e uma semana depois o exame foi feito novamente e o resultado foi positivo por conta de uma variação da carga viral. Então é importante ter essa contraprova. E toda essa cautela e essa prevenção que as mulheres costumam ter durante o pré-natal diante de um quadro de Zika, não é, Casa Grande? Essa cautela tem que ser redobrada, esse cuidado tem que ser redobrado. E como você disse hoje pela manhã, a gente conversou então com o coordenador dessa pesquisa. Vamos acompanhar o que ele disse. Os dados mostraram que um simples exame apenas talvez não seja suficiente para detectar o vírus da Zika nessas gestantes. O que os resultados mostram é que o vírus vai e volta na urina dessas mães. O que pode ser aspecto positivo também, que permite maior chance do diagnóstico. Então o que a gente sugere agora é que gestantes que estejam suspeitos da infecção pelo vírus Zika não façam apenas um exame, mas repitam esses exames mais vezes para que a gente tenha certeza do resultado ou positivo ou negativo. O professor da Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto e coordenador dessa pesquisa falou ainda que outros testes têm sido realizados para conhecer melhor o Zika vírus e assim encontrar maneiras e métodos de prevenir e combater essa doença que tanto tem assustado toda a sociedade, não é, Casa Grande? E para se ter uma ideia, em relação a essas gestantes que eles acompanharam nessa última pesquisa, três delas tiveram bebês com complicações provavelmente causadas pelo Zika. Duas apresentaram alterações nos testes de audição e um dos bebês nasceu com um cisto no cérebro. Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado pela participação. Orientações importantes, uma descoberta que realmente pode mudar aí os rumos dos trabalhos justamente para evitar que essas grávidas que estejam aí com a presença do Zika vírus no organismo tenham algum tipo de problema. É um assunto que nós falamos muito, né, quando teve aquele boom de casos de microcefalia tinha aquela relação ou não com o Zika vírus, agora tem essa informação importante de pesquisadores da região que realmente estão trabalhando pesado para conseguir entender um pouco mais sobre esse vírus. E aí